Olá Bondi, muito bom dia, mas tem uma fulaninha aí que é muito minha fã, existem rumores que ela é minha fã, né? Eu quero ser o amor idiota, acho que o nome dela é Lady Gaga, e ela tenta aparecer comigo, então hoje eu resolvi homenagear ela, já que ela vai começar essa era, e ela claramente precisa de ajuda na divulgação, então eu resolvi tirar 5 minutos do meu dia precioso. Sabe aquele clipe dela, o paparazzi? Ela tem aquele ocrinho, né? Que abre e fica do negócio, eu não tenho, porque diferente dela eu tenho senso de estilo. Então eu vou fazer, ó, eu vou pegar esse óculos aqui, eu vou pegar essa cartolina preta de glitter, vou recortar duas bolas. Ficou bom. Eu acho que eu vou fazer os 3 looks dela, porque eu sou muito caridosa, eu gosto de ajudar os outros. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Stream Lady Gaga, Stream H. O meu plano é pegar essa fita crepe e fazer alguma coisa aqui pra eu conseguir abrir e fechar. Deixa eu ver. Eu não sei. Tá. Aqui, aí eu quero colar aqui. Tinha lá o programa Domingo Legal, eu não sei se era o Cucu ainda que tava apresentando, e aparecia lá a mini Lady Gaga. E, cara, eu vou ter que revelar um segredo. Era eu. Ó, aí ficou assim. Tá. O primeiro acessório já tá pronto, os outros eu vou deixar como surpresa. Gente, o espelho Tumblr que eu comprei. É que, na verdade, eu não vou copiar nada específico assim, eu vou... Eu vou dar o meu toque especial, né? Porque, assim, apesar disso aqui ser uma homenagem pra Lady Gaga... Eu tenho que dar o meu toque, entendeu? Tem que dar uma coisa tipo Laura Serefin vibes. Quer dizer... Pegar a base da Marmaria e, pra ser sincera, eu não gostei. Está reprovado, meninas. Quer fazer a base? Hum, isso não precisa. E... Agora é só fazer uma coisinha aqui na sobrancelha, só pra dar um up. Tudo que eu faço, ela vai lá e copia. Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Eu nunca esqueço... Eu chegava da escola... Aí eu sentava no computador... E ficava até umas 4 horas da tarde vendo o clipe. Aí era telefone... Era party in USA... O que mais que eu assistia? Bruno Mars lá... Aquela grenade lá e tal... Vocês viram que estão falando que o Bruno Mars é filha do Michael Jackson? Tipo... Vocês me perdoem, mas... É falta do que fazer, né? Nada a ver. Gente, eu sei que ela foi... Eu não sei se ela está cancelada ainda, se a gente gosta dela agora... Mas eu tenho pó da Pink Mouth. E é muito bom. Eu comprei, acho que antes dela ir pro Big Brother... Cara, esse pó é muito bom. É que eu sou suspeita, né? Eu gosto de todo tipo... Tudo pó. Uma make básica... Porque eu sou extremamente parecida com a Lady Gaga, né? Quer dizer, elas parecem comigo... Nossa, eu chorei tanto quando eu comprei essa paleta da MAC. Foi um sonho realizado. E agora eu largo toda suja. Mas eu ainda amo. Porque foi a primeira coisa de assim... Eu gosto muito de maquiagem, eu sempre gostei. E acho que foi a primeira coisa assim... Assim, de marca, sabe? De maquiagem assim que eu tive. E eu comprei no meu aniversário ano passado. E eu fiquei muito feliz. Ó, agora eu vou fazer... Um penteado... Que eu vi ela usando... Que... É horrível. É muito feio. Mas ela usava. Que era um laço. Só que não era um laço. Era o próprio cabelo dela. Então eu vou fazer igualzinho. Tá duro de oleosidade? Então eu acho que vai fixar o laço em cima da minha cabeça. Vocês vão me perguntar... Você é Little Monster? Tipo... Não muito. Mas eu sempre gostei muito da Lady Gaga. Principalmente nessa época do começo da carreira. Assim... Não no começo da carreira. Mas assim... É a época que ela tava... Mais... Estranhona. Sabe? Nossa. Agora vai dar certo. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Eu fã. Olha. Vai dar pra ver bem no espelho. Cheio de pó da Pink Mouth. Cosplayer. Tá dando certo, guys. Tá dando certo. Nossa. Eu tô ouvindo daqui o cheiro da Francine Elk. Olha isso. É... Pra esse look... Ela usa uma roupa amarela. Eu não tenho roupa amarela porque... Eu fico muito feia de amarelo. Mas... Eu tenho uma blusa que tem a mesma... Aesthetic. Então... Eu vou lá pôr. Porque eu não vou poder ficar assim sem... Né? Assim... Ainda não tô tão desesperada assim. Blusia do Mickey. Ok? Pronta pra envenenar meu husband. Por que choras? Vamos pro próximo look. Porque esse eu achei meio sem graça. Brasil. Brasil, I'm devastated. Tô tendo um probleminha técnico com a roupa. A calça, ela tá pequenininha. A calça não tá aguentando uma gostosa. Então... Ela que... Ela que lute. Pra esse look... Eu devia ter feito esse primeiro, né? Eu sou muito burra. Se você já não percebeu qual look é esse, você é poser. Pra mim, por favor. Filma eu pra mim, por favor. Nossa, a calça tá apertada assim. Você sabe quem eu tô imitando? Não. Ela é de gaga. Ela é de gaga. Mas o que que é essa coisa aí? Tá parecendo aí a coisa. É a mascara da lei de gaga. Nossa. É gaga. Gaga. Gaga, gaga, gaga. Gaga, gaga. Gogue, gogue. Você é leite cacá. Eu sou sua, mas... Leite cacá. Leite cacá. Eu, de novo, esqueci de terminar o vídeo. Mas esse foi o resultado. Eu tive que excluir uma transformação. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E a segunda nem ficou tão boa. Então eu fiz aquele raio lá. Então eu tive que apagar. E é isso. Eu coloquei minhas duas transformações favoritas. E é isso. Dê like, se inscreva. Dê like, se inscreva. Beijos. Tchau.